Craftar aqui Ahn, craft Ó, dá pra craftar, vamos fazer aqui Beleza, craftar item Inventário Aí, apareceu Já vamos equipar lá Beleza Tá com fome de novo, calma aí Come uma frutinha aí Beleza Pior que Como eu vou cozinhar se eu não tenho fogueira Tá tudo escuro aqui, não vai dar pra enxergar nada Tô perdido Deixa eu bater aqui Deixa eu bater Não dá pra bater nessa pedra aqui Ah, dá Vai, pega mais coisa aí, pelo amor de Deus É metal Flint Bastante flint aí, tá Pegando Uma pedra Três pedras Aí, quebrou Tá muito escuro aqui Deixa eu tirar Isso aqui da picareta da mão Pra coletar mais frutas aqui Tá morrendo de fome aqui Caramba Deixa eu ver Inventário Ó, tem bastante Desse item aqui Colocar aqui também Desse aqui Colocar as frutas tudo aqui Que eu vou pegando e vou Já vou jogando ali pra esse aliment... Não, isso aqui não Ah, vai Come aí o que tem É... Pra cá Pra cá Beleza Vê se segura um pouquinho Nessa escuridão Ficar perto dessa luz aqui Que tá ajudando A iluminar o cenário Porque ali na escuridão Tá sem chance Ó, tem um dinossauro ali Pequeno É daqueles bravinhos Filha da mãe Toma Sai Vai cuspir na tua mãe Toma Toma Caramba Eu não vi Eu tô com pouca vida ali Deve ser da fome Pera aí Entra na água Entra... Vai pro fundo Que eu acho que ele não vem Cadê ele? Ó ele ali, ó Não tô enxergando nada, galera Nada, nada, nada Tá com osso quebrado Com frio Com fome Ferrou tudo Vamos sair da água Morreu É isso aí, galera Esse aí foi o Ark Survival Evolved Se gostou Se inscreve no canal Segue aí se tiver no Twitch TV Dá aquele joinha Que ajuda demais Na divulgação do canal E se puder Compartilha Sou o Diego Chacal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo